Você vai conhecer? Agora, um vilarejo fica na fronteira, a fronteira geográfica da realidade entre Brasil e Uruguai. Existe só esse detalhe, que praticamente na prática, ele não existe essa fronteira, é uma linha imaginária no meio do campo. Os moradores por lá falam tanto português quanto espanhol. E o mais curioso é que o principal acesso ao lado brasileiro desse vilarejo é por uma estrada uruguaia. Que confusão é essa? O repórter Andrei Rosseto foi lá conferir de perto. Marcos sinalizam a linha imaginária que divide Brasil e Uruguai em toda a extensão da fronteira seca. Nesse recanto distante, no oeste do Rio Grande do Sul, fica uma região disputada pelos dois países. Os brasileiros dizem que estão dele, mas os catreanos que é nosso. O destino é a localidade de Massoger, a 70 quilômetros da fronteira. O único acesso de asfalto é uma estrada uruguaia, em meio a campos e coxilhas. Cerca de 400 pessoas moram no povoado. A maioria trabalha em fazendas da região. Miria tem mãe brasileira e pai uruguaio. Quase toda a família vive em Massoger. Em frente à casa dela, fica um dos marcos da fronteira contestada. O Brasil fica a alguns passos de onde eu estou agora. Quer ver só? Basta passar pelo marco divisório para atravessar a linha imaginária da fronteira. E entrar na Vila Tomás Albornoz. A vila pertence ao município gaúcho de Santana do Livramento. E tem pouco mais de 100 moradores. Um lugar esquecido, onde o tempo parece que custa passar. Sinal de celular e internet só com chip uruguai. Por isso a ligação para dentro do próprio Brasil é chamada internacional. Mas esse não é o maior problema de Tomás Albornoz. Quando corta a luz que vem tormenta, ficamos em luz e em água. Aí nós temos que agarrar um tanque de água, descer e trazer do outro lado ali. Trazer do Uruguai. Do Uruguai. Do outro lado da fronteira também fica a delegacia de polícia e o único posto de saúde da região. Do lado Uruguai e do lado brasileiro não tem nada. Nada, nada, nada. Os uruguaios reivindicaram a posse dessas terras pela primeira vez em 1934. A suspeita é de que os marcos foram mal colocados. O suposto erro custou ao Uruguai uma área de 220 quilômetros quadrados. O equivalente à cidade de Recife. Em 1985, o general João Batista Figueiredo, o último presidente militar do Brasil, instalou a vila em terras doadas pelo estancieiro que deu um nome ao local. Foi uma forma de marcar território e manter a área sob domínio brasileiro. Toda uma coisa foi muito rápida, não é? De noite até a manhã, se instala essa vila, se instala a bandeira do Brasil um pouco para frenar essa solicitude uruguaya. Nos mapas brasileiros, o local aparece como território nacional efetivo. Para os uruguaios, ao contrário, a região tem uma linha tracejada, que indica limite contestado. Até no Google, a área é delimitada, sugerindo que não é nem de um, nem de outro país. A disputa nunca causou problemas diplomáticos entre os dois países. Atualmente, moram mais uruguaios do que brasileiros em Tomás Albornoz. Mas a lembrança dos militares está aqui até hoje. A única escola tem nome de general. Eu acho que eu estou, assim, numa pontinha do Brasil ainda. Bem na divisa. Independente da soberania das terras, os dois povos vivem a sua própria história, na última fronteira contestada do Brasil. Tanto uruguaios como brasileiros têm uma irmandade muito boa, a gente está muito bem.